Tem um livro muito ilustrativo, que é Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano da Empoli. O que ele fez? Ele buscou entender o que tinha de comum nas táticas de manipulação de informação, de fake news, lá na eleição do Trump dos Estados Unidos, da do Orbán na Hungria, lá do Bolsonaro no Brasil, de vários desses expoentes da extrema-direita internacional. E no livro ele organiza, sintetiza, muitos desses mecanismos. Um deles tem a ver com o fenômeno da entropia. Pense o seguinte, se você manda uma mensagem a mais absurda que seja pra 100 pessoas, as pesquisas mostram que pelo menos uma pessoa vai acreditar. Pode ser o absurdo completo. Agora, leva isso pra escala. Se você manda uma mensagem absurda pra 100 milhões de pessoas, você vai ter um exército de um milhão de pessoas que vai acreditar e difundir essa mensagem. Então, quando se faz a fake news numa escala de massa, utilizando do algoritmo da rede, que é o algoritmo que leva pra os excessos. Se eu chegar hoje e postar aqui no YouTube, dizer pra vocês, olha, gente, hoje eu tomei café da manhã de pão de queijo com café com leite. E daí? Se eu postar aqui no YouTube, hoje eu quebrei uma xícara de café com leite aqui na minha casa, ramei leite pra todo lado, que é isso que tem que fazer com café com leite. Vai dar uma audiência gigantesca. O absurdo que você fala, se você leva pra uma coisa mais violenta, mais do extremo, ela engaja mais na rede. E é nisso que eles fazem. O kit gay, a gente vai acreditar, vai difundir. E esse milhão vai difundindo isso pra outras pessoas. Um outro mecanismo é a manipulação emocional permanente. Mexem com informações falsas que, sabidamente, vai dar angústia nas pessoas. É ficar dizendo o seguinte, a economia tá indo pro abismo. O IBGE mostrou agora que o desemprego caiu. Eles vão dizer que o desemprego subiu. Isso é uma mentira, é uma manipulação do IBGE. O dólar tá subindo. Fujam todos. Saquem os seus dinheiros na poupança. Começa um negócio desse. Essa manipulação emocional, mexer com os medos, com as angústias das pessoas, isso também engaja. E a extrema direita se tornou especialista nisso. Em operar com os sentimentos de medo de um lado e de ódio do outro. A gente poderia falar de vários outros mecanismos. Aliás, eu recomendo que quem tá aqui assistindo o Café com Bolos, leia o livro do Juliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Mas um que é muito conhecido aqui na rede, também é o efeito multiplicador dos bots, dos robôs. Então você vai lá, por exemplo, abre lá o Twitter. Agora não é mais Twitter, né? O Elon Musk resolveu chamar de X. Mas eu vou continuar a chamar de Twitter. Você abre lá o Twitter e tá lá no Trend Topic, o assunto, sei lá, Bolos invadiu a casa. Coisa dessa natureza. Aí você vai ver, 90% das pessoas que estão postando sobre isso são robôs. O que é um robô? É um perfil falso. Aquela pessoa não existe. Existem, inclusive, fazendas de bots, que eles chamam, que muitas estão fora do Brasil, que são centenas de pessoas trabalhando com perfis falsos em todas as redes sociais e que decidem, naquele mesmo momento, postar a mesma tag, postar a mesma palavra. E isso falsamente é alavancado pro Trend Topic e gera uma percepção na sociedade de que esse assunto é isso mesmo, de que as pessoas estão falando. É uma forma de criar, por multiplicação, uma mentira. Pô, se todo mundo tá falando disso, então deve ter alguma verdade. Às vezes a gente tem esse tipo de raciocínio meio natural. Pô, tanta gente tá falando... Bom, onde tem fumaça, tem fogo. E é por aí que ele escreveu.